E aí família, tudo verde com vocês, gente? Um ótimo final de semana aí pra vocês, amanhã tem verdão pelo Campeonato Brasileiro, tem alguns assuntos pra trazer aqui, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você tá aqui todos os dias e não é inscrito ainda, ative esse sininho de notificação pra você não perder nenhuma informação e nenhuma opinião aqui, belezinha? Deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, da PagBet. Gente, na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo de um real, então tá sobrando um realzinho aí na conta, não vai usar pra nada? Corre lá, deposite na PagBet e aproveite aí pra deixar o seu palpite no jogo de amanhã entre Bragantino e Palmeiras, tá? Na PagBet, gente, acertou, tá pago. Além de tudo, você tem suporte 24 horas ali humanizado pra te atender. Não tem só jogo do verdão, tem outros jogos aí também pra você passar o final de semana com um dinheirinho a mais no bolso, né? Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, fechou? Bora lá, então, trazer as informações do verdão. Eu queria lembrar vocês que o árbitro que vai estar no jogo entre Palmeiras e Boca aqui na Nianz Parque, quinta-feira, o árbitro de vídeo é o Leodan Gonzalez. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente, desculpa o barulho lá fora, mas esse horário aqui é embaçado, em pleno sábado, né? Enfim, ele vai ser o árbitro de vídeo e ele foi o árbitro de jogo daquele jogo entre Palmeiras e River, qual o Palmeiras fez 3x0 no River. Espero que ele traga boa sorte pro verdão naquele jogo, foi uma arbitragem justa, né? E agora, dessa vez, ele será o árbitro de vídeo e não de campo. Espero que, mais uma vez, seja algo justo, gente. Nós não queremos passar nem com favorecimento e nem sendo prejudicado, né? E que traga sorte pro verdão, como eu falei. Mudando de assunto aqui, rapidinho, vocês lembram que eu trouxe um vídeo ontem falando que o goleiro do Boca detonou o gramado da Nianz Parque, falou que a Kamenbao e a FIFA tinham que ver isso daí, que tava errado, que não pode jogar em gramado sintético, e lá, 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 e blá, blá, blá. Agora, depois desse... dessa fala, né, do goleiro do Boca, eles vão treinar durante essa semana em gramado sintético. É... vocês lembram que eu falei no vídeo, né, que desculpa de aleijada é muleta, né? E ele falou, reclamou, enfim, agora eles vão treinar no gramado sintético. É o que eu falei durante a semana inteira. A informação que vem da Argentina é que eles vão tentar de tudo, eles querem mais do que tudo essa Libertadores. A gente até entende o desejo do Boca em ganhar essa Libertadores. Quantos anos o Boca não ganha uma Libertadores, né? Então, assim, tem essa vontade, né? Foi igual o torcedor do Palmeiras quando a gente ganhou agora em 2020, depois de tantos anos. A última tinha sido em 99. Então, pô, passou um tempo que a maioria da galera ali da minha idade, pelo menos, não tinha vivido uma Libertadores ainda. Em 99 eu tinha 6 anos, eu lembro, mas, assim, não é igual ao que eu comemorei agora 2020, 2021, entendeu? Então, a gente entende esse desejo do Boca. Mas o Palmeiras também tem o desejo de ganhar mais uma, mais uma, colocar mais um troféu da Libertadores lá na sala de troféus do Palmeiras. Então, a gente também vai com tudo pra esse jogo aí, porque é 90 minutos, gente. Só tem 90 minutos, né, não? E pra finalizar o vídeo aqui, lá vai a gente falar de Bruno Henrique de novo. Por quê? Porque o empresário do Bruno Henrique postou uma foto ali de uma camisa do Verdão, inclusive, antiguinha essa camisa, né? E não sei se vocês sabem, né? Inclusive, tá escrito o nome dele atrás. Ele é empresário do Bruno Henrique, o Denis. Ele teve uma passagem no Palmeiras durante 2003. Eu não lembro, né? Eu era um bebê. Eu não lembro. Mas, enfim, ele teve uma passagem em 2003. E hoje ele é empresário do Bruno Henrique e ele postou essa foto aí do nada. Aí a torcida já foi a loucura. Nossa, será que tem algo enigmático aí? Sendo muito sincera pra vocês, eu acho que ele tá mais tentando forçar uma renovação ali com o Flamengo, né? Uma pressãozinha pro Flamengo falar, vixe, será que o Palmeiras vai mesmo contratar o Bruno Henrique? Porque, assim, se o Bruno Henrique não renovar com o Flamengo, o caminho pra ele vir pro Palmeiras é imenso, né? Algumas fontes dizem que o Palmeiras estaria em conversa já com o Bruno Henrique. Mas, como eu falei, ele ainda está conversando pra renovar o contrato lá no Flamengo. Agora, o porquê do empresário ter postado isso, a gente tem outra ideia também. Que, tipo assim, eu não sei se realmente estivesse numa negociação com o Palmeiras, o empresário postaria algo, entendeu? Desse tipo, né? Não sei se isso não prejudicaria, talvez, essa negociação. Então, não sei, foi algo enigmático, ele só quis postar aí, aproveitar o engajamento que a gente tá falando de Bruno Henrique no Palmeiras, né? Não sei. Deixa a opinião de vocês. Vocês acham que a gente vai contar com o Bruno Henrique pro ano que vem? Ou não? Esquece, Bruno Henrique vai ficar no Flamengo mesmo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Mas, se tiver mais informações, eu volto aqui. Belezinha? Tamo junto, família. Até mais. Avante, palestra. Vamos lá.